Que o espaço do outro é o espaço que define toda a ética. E como nós somos individualistas, e as fronteiras são oscilantes e plásticas líquidas, este é o problema hoje da ética. O mundo do outro é sempre o limite do meu. Porque toda a ética é um diálogo entre o bem comum e o bem individual. Eu já reclamei, virou até um vírus na internet a minha frase, eu gosto de piano, me formei em música, e adoro em particular barra, e toco toda semana como hobby. É um direito meu. Os meus vizinhos gostam de futebol. Agora eu jamais gritei na janela, chupa Beethoven. Jamais fiz uma coisa dessas. Porque isso é ferir a liberdade do outro de gostar de Beethoven, por exemplo. E eu também não sei se Beethoven gostaria de chupar. Eu não tenho essa informação sobre isso. E o vizinho pode gostar de Beethoven. E pode se sentir ofendido com o verbo. O que significa isso? Eu tenho uma negociação entre o bem individual e o bem comum. Então o meu time fez gol, eu posso dizer, sim, bem em silêncio, um gesto em silêncio absoluto. Isto significa que o espaço do outro é o espaço que define toda a ética. E como nós somos individualistas, e as fronteiras são oscilantes e plásticas, líquidas, este é o problema hoje da ética. O que é o espaço do outro? O que eu posso fazer ou não? Qual o limite daquilo que eu posso? A subjetividade atinge, inclusive, a ética quanto ao tamanho. Todos que estão nesse auditório concordariam comigo que roubar de uma empresa dinheiro, retirar 500, 1.000, 2.000 reais de um caixa é roubo e deve ser punido. Mas muitas pessoas não desse auditório levam um lápis da empresa. Um pequeno bloquinho. Tem tanto lá. Tem tanto lá. E assim vai. E as casas vão se enchendo de clipes mágicos, de objetos que têm origem ou almoxarifado, onde tem muito. Isso também é roubo. É roubo. Eu ganhar um salário para trabalhar das 9 às 5 e ficar acessando o meu Face, porque estou roubando o tempo de quem pagou por ele. É roubo. É um desvio ético eu resolver problemas pessoais no horário que eu sou pago para resolver problemas dos outros. É um desvio ético. Eu tinha um colega que só ia ao banheiro para ser o peristaltismo matinal no emprego, que ele queria fazer isso pago. Ele dizia de outra forma, mas... Ele era um pouco mais vulgar ao definir isso. Mas eu faço, mas tem que ser pago. Bem, o tamanho da infração é medido pelas pessoas. Porém, eu quero insistir muito como nós passamos da microética para a macroética. O que torna a Dinamarca, a Noruega e outros países, alguns países serem tão transparentes diante das empresas e dos organismos e das ONGs que medem a ética e a transparência e o combate à corrupção. Não é só que na Dinamarca existe um governo ético. Não é que na Suécia os deputados vão e vão em Estocolmo de bicicleta e cada deputado tem um secretário. Não é isso que torna a Suécia ética. É que a sociedade sueca é ética. E a política é o topo dessa pirâmide. Eu já disse mais de uma vez que é espantoso que um profissional possa, por exemplo, hipoteticamente, um dentista, passar uma hora mexendo no meu dente, falando mal do governo, e ao final me perguntar se eu quero nota fiscal. Ele não vê que ali é uma pirâmide alimentar, do Plankton à Orca. A Orca, que não é uma metáfora da presidência, mas vai do Plankton à Orca. Ele não vê que, óbvio, quem desvia a merenda escolar é infinitamente mais culpado do que quem não emite uma nota fiscal privada. Mas que o princípio é o mesmo. Não é que tudo seja igual. Não é isso que eu estou dizendo. O delito de roubar dinheiro público é o mais grave de todos. É aquele que tira de crianças, tira de aposentados, tira de pessoas doentes uma verba que vai representar morte para essas pessoas. É um delito gravíssimo. Mas esse delito é possível lá na frente porque o micro fracassou. O micro fracassando, eu vou tornando cada vez mais possível isso. Em países onde o governo não é ético, as pessoas são constantemente atrasadas, constantemente andam pelo acostamento, constantemente subornam policiais, constantemente negociam para esgarçar, para ampliar a capacidade das regras éticas. Sempre. Não existe um país do mundo que o governo seja exemplar e a população corrupta ou a população muito ética e o governo corrupto não existe. Em todos os países, isso é uma pirâmide do micro ao macro. Logo, a primeira reflexão que eu tenho que fazer, antes de pensar que a solução do problema é derrubar X ou Y, é começar um procedimento na base, com ações e com educação. No momento que eu decido que todos estão seguindo a regra e eu vou me dar bem, aproveitando exatamente que a regra esteja sendo aplicada aos outros, porque ali eu sei que não tem câmera e o Waze, que é Deus, também me informa que é seguro. E eu vou pela faixa do ônibus porque o Waze informou que não tem policiais e não tem câmera. No momento que eu estou fazendo isso, eu estou me dando bem. e ao me dar bem, eu estou dizendo a todos que estão seguindo a regra que eles são panacas. E ao me dar bem, eu estou estabelecendo um micro delito insignificante, que não vai matar ninguém, possivelmente, às vezes mata, mas não vai matar ninguém. E aqui está a origem de um comportamento, porque este motorista pode e provavelmente vai um dia se candidatar. E ele começou lá um procedimento de quem vê sempre o coletivo a seu serviço, que pode ser o dinheiro do Estado ou a faixa de ônibus. Sempre vê o coletivo ao seu serviço. Nós temos uma tendência, tipicamente, de áreas tropicais como o Brasil, de formação ibérica, de base católica, a interpretar a regra. Vejam, eu já apliquei provas em função de ter trabalhado para o MEC, já apliquei provas em 26 das 27 capitais brasileiras. Só não apliquei ainda em Palmas, que eu ainda não conheço. Em todas, eu disse a mesma coisa, entreguem a prova. Todos os brasileiros do Amapá, onde eu passei 15 dias, ao meu Estado Natal, dizem a mesma coisa, que vocês também disseram como alunos. Entreguem a prova agora. O que vocês fazem? Um sorriso? Só mais um pouquinho. O que significa isso? Eu não vou entregar. Mas eu não estou enfrentando sua autoridade, porque eu estou sorrindo e usando o diminutivo. Eu não vou enfrentá-lo, não vou dizer, venha pegar se você for homem. Eu não vou dizer isso, porque é perigoso nessa situação. E também não vou entregar, porque isso me prejudicaria. Então eu começo a negociar. Um alemão entregaria. Um francês formaria uma comissão da sala dizendo que a prova não era suficiente o tempo e organizaria um sindicato. Um brasileiro ouve, concorda, sorri e não entrega. Eu acho isso fascinante. A gente chama em linguística a separação de significado e significante da fala. O que eu digo não tem nenhuma relação com o que eu faço. Você passa lá em casa, vou ver se dá. O que significa isso? Que entre agora e a segunda vinda de Jesus, neste momento, eu vou tentar passar na sua casa. Vamos se ver no fim de semana. Eu adoro esse eu de português. Vamos se ver nos fins de semana. Deve ser S.I. Se ver. Ah, vamos. Não vão. Não vão. Eu fiquei chocado ao estudar fora e a primeira vez sozinho num país frio, dizendo a colega, sem ainda uma rede de amizade sólida, ele disse, olha, em fevereiro é meu aniversário, está nevando, eu estou sozinho, vou fazer um jantar lá em casa, vocês veem, e um disse, não. E eu fiquei olhando, triste, deprimido, nevava, porque o europeu responde sim ou não. Todos os brasileiros, inclusive os que não fossem, diriam, ah, a prima da minha cunhada vem, eu acho que vou ter que arrumar a gaveta das meias, que eu tenho que botar em ordem de cores, e também é o dia de lavar cabelo, mas se der, eu vou, eu vou ver se eu dou uma passadinha. Não. Toda vez que um brasileiro explica, ele não vai. Se ele explica, ele não vai. Mas essa é uma fala direta. Esta fala ajuda muito. Eu que trabalho com cultura, trabalho com isso, já escrevi livros sobre diferenças culturais, sobre Estados Unidos em particular, recebi uma aluna do Texas, a pedido de um amigo meu, professor americano, que ela estava perdida, não falava português, queria se matricular na Unicamp. Eu a recebi, levei a Unicamp, matriculei-a e arrumei uma pensão para ela ficar em Campinas. Passei um dia dedicado a ela e ao final do dia eu usei uma expressão brasileira. Eu disse para ela, me liga, call me. E ela me disse, para quê? A primeira coisa que me veio à cabeça foi sua vaca. Passei todo dia dedicado a você. Estou sendo gentil. Na verdade, o errado era eu. Estados Unidos, eu tenho que definir o objetivo do encontro. Porque é uma palavra para cada objetivo. Date é uma coisa. Appointment é outra. Para nós é tudo encontro. Tudo encontro. Nós não temos nem palavras muito diferenciadas. Se for um date, eu tenho que pegá-la, tenho que pagar a conta. E é um objetivo amoroso. Se for um appointment, nem se toca, nem se dá as mãos. Ou seja, tem objetivo. eles são mais racionais na fala. Nós somos menos racionais. Isso não é uma grande vantagem. E não é uma desvantagem. Porém, é uma diferença que começa na educação sobre o que significa nos Estados Unidos mentir. Quando o americano pergunta, quando você desce nos Estados Unidos, se você é terrorista ou desenvolve atividades anti-americanas ou se é ligado a algum grupo radical, todo o Brasil, olha que idiota, porque se eu fosse, eu ia mentir. E se eu não fosse, seria inútil. É que para o americano, se você mentiu neste formulário, ao ser pego por outro, você já perdeu o seu caráter primário, porque são dois crimes. Perjúrio, que é crime nos Estados Unidos, e o ato em si. Para eles, isso é fundamental. Para nós, o perjúrio é um instrumento de sobrevivência. E esta relação com a verdade, ela é muito interessante, porque aqui é o micro. Aqui começa o micro. Que chega até aí. Nós podemos dizer que nós não temos o mesmo ponto de vista deste senhor. Em vários sentidos. Nós podemos dizer que nossa visão do Brasil é distinta da dele. Nós podemos dizer várias coisas, mas é possível que entre este senhor e o ato anterior não haja uma comparação possível de intensidade. Isto é menos grave do que roubar dinheiro de uma empresa. Porém, existe uma linha moral que une as duas coisas e uma linha ética. Porque é uma sociedade onde eu acho natural retirar dinheiro do que é público. Como eu acabei de ouvir sobre a Praça Roosevelt, que foi refeita pela prefeitura e há novos espaços urbanos e os skatistas estão usando os bancos e os apoios e corrimão para andar. E a repórter perguntou por que vocês fazem isso já que não é para isso? Ele deu uma resposta clássica brasileira, porque é público. E é o contrário. O que é público tem que ser cuidado por todos. É o contrário do que ele disse. O que é privado tem que ser cuidado só por um. E o que é público tem que ser cuidado por todos. O público é a coisa mais intocável. Eu posso jogar lixo na minha casa, eu não posso jogar lixo numa praça. Na minha casa eu tenho direito a ser porco. Eu não tenho direito a ser porco numa praça, porque o que é público é ainda mais intocável do ponto de vista ético. Mas no Brasil o que é público todos podem meter a mão e fazer o que quiserem. Eu posso protestar fechando qualquer rua. Ontem ao voltar para casa fui pego para uma manifestação em Sudânia. Hoje voltando do centro fui pego por funcionários do hospital de clínicas que interromperam o tornado. Não estou medindo o caráter justo ou injusto das reivindicações. Porém, eu posso interromper a vida de todo mundo porque eu tenho uma demanda. Estou pensando exatamente nisso. Como é que eu passo por cima de tudo isso? E aqui, ilustrado com a imagem do Gustavo Doré sobre o demônio, a característica básica, o mal está sempre no outro. O mal é externo. O mal são os políticos corruptos. Eles deram um golpe de Estado e chegaram lá. A força? Não. Eles foram eleitos. E alguns reeleitos. Inclusive, na ditadura eu podia dizer que eu não tenho nada a ver com isso porque foi um golpe de força. Quem teve mais força se impôs. Mas na democracia, ah, mas os votos vêm de uma região do país menos ilustrado. Os votos vêm de todas as regiões do Brasil. Ninguém ganha a presidência da República só com nove dos 27 Estados. Todos precisam da área mais populosa. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa é a área mais populosa. Quem faz presidente está aqui e não está em Roraima, Amapá ou no Ceará. Então, a tradição que o mal está no outro é uma tradição forte entre nós. Porque ela tira a minha responsabilidade, tira o meu eu histórico. E o que é pior ainda para constatar é que nós temos sedução pela força do mal. É um pouco estranho para eu imaginar porque que pessoas pagam para assistir na TV ou em ginásios dois homens se batendo até tirarem sangue um do outro. Briga já é uma coisa terrível, mas uma briga paga com o horário é estranho. Parece um crime premeditado. Não aquele impulso animal de brigar com alguém que todos nós já tivemos. Aquela vontade de estrangular que a gente tem com a humanidade e praticamente com o filho adolescente. A maior parte de nós não o realiza felizmente. mas eu tenho admiração por quem se impõe pela força, por quem se impõe para o outro. Porque de alguma forma a personagem da esquerda de vocês seduz mais que a personagem da direita. De alguma forma a personagem da direita que é bom pai de família, trabalhador, pontual, é calmo, herdou da avó este fleuma total de um britânico. O outro é a personagem mais popular da família real depois da rainha Elizabeth. Nós não gostamos muito de nerds. Apesar da advertência do Bill Gates, respeite o nerd porque você vai trabalhar para um deles. Respeite o nerd da escola, você vai trabalhar para um deles. Nós gostamos do malandro. Quem cumpre o que a professora pede é puxa saco. Quem não cumpre é herói da turma. e esta é uma sedução que ela é estrutural mostrando a imagem de Adão e Eva mas essa vontade nossa pensem numa empresa perfeita chamada Éden feita por Deus não por um burguês qualquer por Deus no qual ele põe tudo perfeito e põe dois seres prata da casa um feito de pó outro do outro funcionário. Dois funcionários. O código de ética só tem uma regra não pode começar o resto tudo pode só não pode isso e eles foram lá e fizeram Deus gente não o chefe Deus aí eles vão para fora tem dois filhos um mata o outro 50% de homicídios na outra geração essa é a primeira família humana criada diretamente por Deus e bem próximo da matriz divina imagina nós então pensem isso agora no próximo Natal pensem isso quem não for cristão o próximo Hanukkah a próxima festa de vocês que a nossa família não é assim tão terrível ninguém mata ninguém na nossa família ainda ainda a ideia de que o mal seja externo é uma fantasia lembrem que quando os aviões em função do 11 de setembro de 2001 decidiram blindar com aço a porta dos pilotos para impedir que terroristas invadissem aquele espaço como aconteceu tragicamente eles fizeram isso e isso provocou que um alemão depressivo jogasse porque não dá para arrombar aquela porta o mal não é externo ele está também dentro imagine um pai de família que cerque a casa com fosso com cerca elétrica com seguranças armados ponha portas de aço alarme feche tudo e diga a sua filha agora estamos seguros querida Suzane Richtenstofel agora a nossa família pode dormir em paz porque nenhum bandido vai entrar a ideia de que o mal seja externo é uma fantasia romântica o mal habita em todos nós todos temos potencial para o assassinato todos temos potencial para tudo e depende de uma série de circunstâncias a ética trata de como eu trato essa natureza humana no qual todos temos potencial muito grande eu não estou falando daquelas pessoas que os senhores por terem estudado os temas médicos conhecem melhor do que eu não me refiro a esquizofrênicos não me refiro a pessoas que tem uma perturbação estrutural mental e que segundo me disse um amigo psiquiatra de fato veem coisas não é que eles tem a sensação de ter visto o cérebro manda a imagem da visão e do som essas pessoas sofrem de um mal são uma exceção estou falando dos homens comuns a marca que perturba a relação ética é exatamente que querer fazer algo tornou-se sinônimo de poder fazer algo porque as pessoas agora tem como regra ética a distinção apenas do seu poder então aqueles que podem mais fazem mais e os que fazem menos fazem menos eu dei uma resposta pouco no face de uma menina que disse que não concorda eu estar escrevendo para tais e tais revistas e para tais e tais jornais que ela acha que são jornais assim assado e eu disse então quando convidarem a você recuse porque até lá vai parecer apenas inveja eu posso criticar alguém que se preocupa muito com a boa forma olha aquele cara só faz exercício tem abdômen definidos ele é obcecado posso se eu também tiver se eu não tiver eu devo me calar eu posso dizer que dinheiro não traz a felicidade se eu for o Bill Gates ou Steve Jobs porque eu não sei se dinheiro traz a felicidade ou não então quando eu tenho uma informação eu posso criticar o outro você estuda demais essa obsessão com estudo se eu estudo tanto quanto eu posso dizer isso se não é muito curioso que isto não é uma crítica moral mas é uma questão chamada inveja que é a tristeza pela felicidade alheia eu fiquei muito impressionado ao ler há dois anos a biografia do Steve Jobs falecido porque este homem de uma cabeça é incrivelmente criativo e a biografia é ótima ele conta lá pelas tantas que o primeiro dinheiro que ele fez na vida criança de origem síria que ele é adotado por uma família americana o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi com o que ele chamou de caixa mágica um aparelho eletrônico que roubava o sinal interurbano da AT&T dos Estados Unidos ele vendia esse aparelho que você acoplando ao telefone tornava local uma ligação interurbana um telefone fixo os jovens não sabem o que é telefone fixo anotem depois o tio explica era um aparelho que ficava na mesa e a gente discava vão anotando essas palavras depois o tio mostra com a ajuda da internet a gente discava aquilo e as vezes a linha dava ocupada isso bem eu não estou fazendo um julgamento moral de um homem muito mais importante do que eu eu estou fazendo um julgamento moral do orgulho que ele sente por isso uma outra biografia que é uma biografia de um empreendedor brasileiro que agora não é mais tão rico ele conta na sua único sua autobiografia que o filho alega ter sido o único livro que leu na vida que ele trazia joias da Europa costuradas na bainha da caos e com contrabando de joias ele começou a acumular dinheiro vejam eu já fiz muita coisa errada na vida nunca contrabando de joias mas já fiz muita coisa errada agora eu nunca vou me orgulhar disso é essa questão que eu estou trazendo à tona eu não vou me orgulhar de um momento de fraqueza que por falta de caráter ou por falta de oportunidade ou de consciência eu fiz alguma coisa errada eu vou ter vergonha disso eu vou ter vergonha de todas as vezes que eu mentir para as pessoas que eu gosto eu tenho vergonha eu não posso me orgulhar do mal essa é a grande questão porque este é o modelo de empreendedor que é apresentado ao mundo este é o homem que venceu porque passou por cima das regras uma grande empresa brasileira pede para eu dar uma palestra para os seus funcionários dizendo nós queremos que o senhor estimule neles o empreendedorismo eu disse mas se eu estimular eles vão sair da empresa porque empreendedor não combina com CLT vocês estão confundindo estimular a atividade a criatividade ou a dedicação a identidade corporativa com o empreendedorismo empreendedor por natureza é alguém que quebra as regras e como é que eu vou querer um empreendedor na empresa alguém criativo se a primeira coisa que eu vou medir na entrevista é se ele está vestido de acordo com todo mundo ou seja se o homem está de terno escuro se a mulher está de taier com poucas joias se eu quero que ele tenha um uniforme como é que eu quero um empreendedor se ele aparecer com o cabelo roxo ou com o adereço de caveiras eu não vou contratá-lo o que que significa isso que eu não estou querendo um empreendedor a minha birra não é com o erro a minha crítica não é moral olha o que Steve Jobs fez eu nunca faria provavelmente eu faria e talvez pior a minha birra é com o orgulho diante do ilícito então talvez seja o ponto que nós estejamos que as pessoas estão se orgulhando do ilícito e isto dificulta inclusive a nossa diálogo sem ética não há diálogo se vocês querem saber o que é uma sociedade que abriu mão de toda e qualquer potência ética ou de possibilidade ética vocês tem que olhar para a Síria de hoje a Síria de hoje é um país onde três grupos igualmente homicidas um ditador um grupo de rebeldes e o Estado Islâmico estão se matando quem matar mais vence quando três não estão dialogando mais não tem mais nenhuma ética não tem mais diálogo e a população síria tem que se atirar no mar ontem morreram duas pessoas de frio porque agora estão fugindo para uma Europa gelada nas águas tumultuadas do Mediterrâneo quando não há mais ética não é mais possível a vida em conjunto eu posso negociar por exemplo dentro da relação de um casal praticamente tudo eu posso dizer que você foi violenta você foi violento na fala ou que você foi injusto porque você foi agressivo mas são possibilidades de diálogo enquanto há diálogo existe chance para o casamento para a amizade para as relações quando há agressão física isso se interrompe se você levou um tapa na cara e continua dialogando a próxima etapa é ler 50 tons de cinza e ser feliz no casamento porque você está de alguma forma gostando disso a agressão física ela interrompe o diálogo ela interrompe a possibilidade a ética estabelece limites e um desses limites importantes é o limite exatamente da questão física bem Sartre diz na sua peça entre quatro paredes que o inferno são os outros porque o outro nos obriga permanentemente a pensar valores e assim por diante mas Gandhi dá uma pista distinta que eu gosto muito Gandhi diz que a maior questão para todo mundo levar como tradição de vida ele diz isso pouco antes de ser assassinado em janeiro de 48 ele diz que eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo que a minha família deve ser a família que eu quero mostrar ao mundo não para o face mas para o mundo real que se eu sou um defensor da ecologia ótimo a minha casa recicla lixo eu não preciso protestar contra uma empresa em Mariana eu posso protestar contra a empresa em Mariana mas a minha casa recicla lixo se eu sou contra preconceitos absurdos como o machismo como preconceitos absurdos como a homofobia e o mais indescritível de todos que é o racismo que é a imbecilidade mais sólida que a espécie humana já criou se eu tenho se eu tenho como meta como eu tenho militar em grupos antirracistas eu tenho que demonstrar que eu sou o exemplo disso quando eu sou o exemplo disso eu comecei a mostrar ao mundo o que eu quero agora onde eu meço essa ética aí tem uma regra que não é minha é de muita gente eu não meço a ética quando eu falo com o juiz do Supremo Tribunal Federal eu não meço a ética quando eu estou falando com o delegado eu não meço a ética quando eu estou falando com alguém mais forte do que eu física ou institucionalmente eu meço a ética falando com faxineiras é aqui que eu meço a ética com as pessoas que eu não precisaria ser ética é que eu meço a minha ética porque respeitar o delegado não é ética é instinto de sobrevivência respeitar uma pessoa mais forte do que você significa que você vê e tem um mínimo equilíbrio psicológico para isso que você é um ser humano mais ou menos racional você não é ético você é esperto respeitar a ética é exatamente respeitar a faxineira terceirizada você mal sabe o nome porque troca todo dia é esta que mede a sua ética é esta e a invisibilidade do trabalho no Brasil é uma coisa impressionante há uma experiência na USP que muitos senhores devem ter visto de um rapaz no quinto ano de psicologia décimo semestre que a Folha de São Paulo publicou que decidiu no décimo semestre fazer um experimento psicológico colocou o macacão de a roupa laranja dos varredores da USP e passou a varrer o corredor da faculdade que ele estudava cinco anos dez semestres pelas quais passavam seus colegas e seus professores não foi reconhecido por ninguém porque ele estava de macacão ninguém olhou na cara e cumprimentou ninguém se conheciam há cinco anos a invisibilidade do trabalho físico em particular é notável ela é notável então eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no mundo qual é a família que eu quero qual é a farmácia que eu quero qual é o mundo que eu quero eu não posso mudar o mundo mas eu posso mudar o meu mundo e isto já é muito a maioria das pessoas não faz nem isso isto fará um mundo mais ético e eu tenho insistido nisso em todos eu volto a este tema em todo lugar independente do enfoque que eu dou a vida ética é uma vida mais fácil a vida sem ética é uma vida difícil porque a pessoa sem ética tem que mentir e tem que ter uma excelente memória e ela tem que ser perfeita nessa memória e ela tem que ser pra ser e